A CIDADE NO BRASIL Jamais falar sobre a nossa ideia, jamais por aquilo que a gente pensa Porque se a gente por aquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, nas nossas abordagens Muitas das vezes podemos contrariar aquilo que é o princípio daqueles que são conhecidos como Ahal Sunna Nós hoje encontramos pessoas que se dizem Ahal Sunna Mas quando você vê abordarem certos assuntos, muito eles contrariam da Sunna A Sunna não significa você ser chamado só Ahal Sunna Só porque você não faz dua depois de salat Só porque você não faz aquilo, você não se chama somente isso Ahal Sunna Ahal Sunna só não são práticas Ahal Sunna significa ideologia A maneira de você interpretar o Sagrado Al-Quran E a Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah Sallallahu alaihi wa sallam Por exemplo, se vocês forem ver Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal Como outros imamos Eles antes eram chamados Imam al-fiqih Imamos al-fiqih Imam al-fiqih Imam al-fiqih Imam da jurisprudência E do Hadith Depois dele mostrar a ideologia da Sunna Foi chamado imam Ahal Sunna Qualquer imam que vocês encontrarem A ser chamado por imam Ahal Sunna Não significa só porque ele não faz aquilo Porque ele não faz aquilo Não Porque a ideologia dele A interpretação do assunto Seja o versículo do Sagrado Al-Quran respeite, tal como os companheiros de Rasulullah s.a.w. interpretaram você interpreta assim tal como os companheiros passaram no versículo você passa assim, tal como Rasul passou, você passa assim não venha tentar dizer não aquele tempo, aquele tempo, esse tempo esse tempo, essa ideologia não cabe na ideologia de Al-Sunna ideologia de Al-Sunna é seguir como os companheiros de Rasulullah s.a.w. seguiram como eles interpretaram o Coran como eles interpretaram o Hadith não como eu acho como eu acho, como eu tinha que enquadrar, quando eu acho muito vou falar de um assunto e levar o versículo do sagrado ao Coran interpretar conforme quer dizer, o meu posição isso não se chama ideologia de Al-Sunna ideologia de Al-Sunna é seguir o caminho, por isso quando nós falamos de contentamento, estamos a falar de contentamento conforme não como eu acho não como as pessoas gostariam de que fosse mas conforme sim fizeram ou agiram aqueles que são seguidores de Rasulullah s.a.w. dentre os seus companheiros aqueles que vieram depois deles aqueles que os seguiram os imamos assim como até nos últimos dias inshallah até aqueles que os seguirem da melhor forma não aqueles que foram inventar as suas ideologias e por dentro da ideologia da Al-Sunna o contentamento no islam nós consideramos o contentamento como jannah de dunia a Al-Sunna o contentamento considera como jannah de dunia é algo que você adquire no dunia e te eleva o contentamento no islam na Sharia quando se fala contentamento nós temos contentamento contentamento é tranquilidade do coração por aquilo que o teu senhor escolheu para ti a Al-Sunna sabe que aquilo que Allah escolheu para mim é melhor do que qualquer outra opção minha opção não é melhor do que a opção de Allah Allah sabe o que que será o que que seria e o que que pode ser de mim e de qualquer um somente Allah sabe se Allah escolheu esta situação este momento situação qualquer da sua vida para todos nós Allah sabe e nós a Al-Sunna dizemos Alhamdulillah por Allah ter escolhido assim para mim significa contentar-se o seu coração por aquilo que Allah escolheu porque você sabe quem é melhor para escolher para ti teu tio quem é melhor para escolher para ti teu primo quem é melhor para escolher para ti tua mãe teu pai melhor para escolher para ti tudo no dunia Allah Allah nas suas qualidades soberanas tem a melhor qualificação e aquilo que ele escolhe para nós nós a Al-Sunna é bom Allah nunca faz algo de ruim para si nunca escolhe algo de ruim para si nunca te leva para um caminho ruim para si você é que quer contrariar a escolha de Allah e no fim sempre pagamos as consequências e nós chamamos a Ridwa que o contentamento tem três posições os muçulmanos a Al-Sunna que segue em Sunna o contentamento vai em quantas posições três posições a primeira posição chama-se Ridwa Bima Qassam Allah Wa Atah contentar-se pela divisão de Allah e aquilo que Allah te deu contentar-se com a divisão de Allah Allah dividiu assim as coisas Allah deu assim as coisas nós temos por obrigação a Al-Sunna contentar-se hadith que consta no livro de Imam Muslim que sustenta primeira posição consta no livro de Imam Muslim Rahmahu Allah hadith de seyyidina abdillah bin Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhu arda inki o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam hadith qad aflach man aslam waruzika kafafa wakanna'ahu Allah bima átah qad aflach felizar do e aquele que triunfou aquele que estornou musulman no exist de algo para você ser homem feliz do que submeters e Allah único qad aflach man aslam aquele que é felizar aquele que é feliz e aquele que submeteu-se a Allah tornou-se musulman para com Allah waruzika kafafa foi lhe dado um sustento suficiente para ele Allah sabe o que é suficiente para ti Allah sabe o que você vai usar vai te beneficiar não tente acumular coisas acima para depois você ir pagar no dia de qiyama deixar pessoas a lutarem aqui no dunia dividir famílias aqui no dunia matarem-se entre irmãos Allah sabe o que é bom para ti você sabe primeiro é socorro no caldo é você contentar-se o seu coração com a divisão de Allah fica satisfeito aquilo que ele recebe da parte de Allah esse chama-se bom musulmano e é um musulmano que vai triunfar no dia de qiyama Allah lhe fez musulmano lhe deu um sustento atenção meus queridos e amados irmãos nós falamos muito mal rizque a halisuna rizque não é dinheiro para a halisuna você está à procura de meu rizque você está a falar de dinheiro não é isso rizque no islam rizque é tudo aquilo que Allah lhe concede para manter a sua estadia no mundo chama-se rizque não é só você achar que rizque é dinheiro rizque para nós na sunnah é tudo aquilo que Allah lhe concede para manter a sua boa estadia neste mundo chama-se rizque olho chama-se rizque mão chama-se rizque perna chama-se rizque falar chama-se rizque ouvir chama-se rizque tudo que você tem respirar chama-se rizque quando Allah tira isso tirou-te um rizque e nós o nosso risque é só dinheiro esse não é comportamento de quem segue sunnah sunnah não diz que rizque só é dinheiro estou à procura do meu risque faz do Allah dar-me risque se Allah te tirar você a saúde esse dinheiro vai te servir o que? se Allah te tirar a vida se Allah te tirar os peixes se Allah te tirar muita coisa te tirar filhos Allah te tirar tudo casa que você tem o que você vai fazer? risque é tudo que é bom para você manter-se aonde? aqui no mundo estável chama-se risque é abrangente céu risque chuva risque tudo risque comida risque bebida risque tudo não é só pensar que risque é o que? é flux é só dinheiro dizer aqui é risque esse não é nosso comportamento segundo aquilo que se chama contentamento no islam chama-se ar-rida bi-kada-u-lah wa bi-ma-qad-tar rida contentar-se com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que ele predestinou contentar-se com isso o decreto de Allah e aquilo que ele nos predestinou vamos contar um radice lindo dos companheiros de Rasulullah como vos disse tudo tem que estar de acordo não com minha ideologia mas com a ideologia dos companheiros de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam não falar para filosofar não falar conforme o caminho dos companheiros de quem? o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Abdillah Ibn Waqas Sayyidina Sa'ad Ibn Abdillah Sa'ad Ibn Waqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda vocês sabem que Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu wa arda ele estava com o problema do que? em outras palavras não tinha visão já tinha perdido a visão a pessoa que pensa quando você perde a visão está a pagar os pecados dele se eu te contar quantos companheiros de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam até Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala no arda o seu filho não tinha visão Sa'ad ibn Abi waqas radiyallahu ta'ala no arda chegou em Makkah as pessoas iam ter com ele em Makkah e pediam o que? pediam o que? doa faz doa para nós faz doa para nós faz Abdillah ibn Sa'ib Nara que as pessoas iam pedindo doa e o Allah doa que Sa'ad ibn Abi waqas fazia Allah aceitava e uma vez eu fui ter com ele eu disse amma oh meu tio fazes doa pelo menos me conheces quem sou? quer dizer ele fez-se saber quem ele era ele disse ele quando me conheceu ele me disse tu és o recitador de Makkah do povo de Makkah em Makkah tinha recitadores e eles eram um dos recitadores do povo de Makkah disse sim sou eu sou aquele que recita disse mashallah e só eu tenho uma dúvida você faz doar para muita gente doar mashallah aceita porque você não faz doar Allah lhe devolver a sua visão faz doar para Allah lhe devolver o que? de volta mashallah e logo eu ia pensar nele Saad bin Al-Qasra de Allah o Allah respondeu boneia oh meu filho o decreto de Allah cumprir contentar-me com o decreto de Allah me sinto mais feliz do que não estou preocupado com a minha o que? com a minha visão profeta muhammad sallallahu a'lhu 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 nos mostrou isto o outro que é terceiro rido abikadarillá contentar-se com tudo que Allah decretou para nós para terminar aqui ficou uma dúvida será que nós não podemos pedir não é isso não é isso não podemos pedir quando algo nos acontece quer dizer algo temos que dizer radito sim dentre os companheiros de Rasul lá existiam outros que negaram seguir de Nabu Bakr um negou no momento em que ele está a falecer no momento da sua doença sua filha uma aisha noutra neração outras pessoas quer dizer eu ir chamar um médico para si ele disse eu estou com o meu médico qual é o médico melhor do que o que eu tenho agora e ela perguntou teu médico diz o que já te disse já diagnosticou o que você tem ele disse o meu médico disse o meu médico eu sou aquele médico que faz o que eu quero de ti se quiser dou-lhe cura se quiser dou-lhe a vida se quiser dou-lhe a morte se quiser dou-lhe o que eu quiser muitos dos companheiros de Rasulullah alguns iam pedir sim não vou fazer filosofia que não vocês devem correr ir lá não vou dizer isso como os outros devem fazer não isso aconteceu com o companheiro de Rasulullah e os outros procuravam medicares outros não diziam vou me contentar assim como Allah destinou para mim e eu vou me contentar profeta Muhammad este é o último hadith foi narrado por Imam Ibn 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 Mujahide 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 Ibn Jabr aquele que é conhecido como Amirul Mu'umnina em Tafsir Amirul Mu'umnina interpretação do sagrado do Corão ele diz eu saí com meu irmão com meu companheiro fomos até o Iraque e no Iraque encontramos quem? MashaAllah encontraram Abdillah Ibn Umar Ibn Al-Khattav Abdillah filho de Umar Ibn Al-Khattav e ele disse conversou conosco quando ele desejou separar-se de nós ele disse saibam que eu não tenho nada para que eu vos dê quer dizer como presente mas sim eu escutei o mensageiro de Allah a dizer o que? a dizer quando é confiado em Allah algo Allah cuida daquela coisa confiaste tua casa Allah Allah tem obrigação de cuidar confiaste teu dinheiro Allah confiaste tua saúde Allah tudo que você cuida confia Allah quando Allah ele confiar de algo oh Allah eu deixo este lugar para ti tua porta você diz Bismillah Wallahi pode tudo isso vir se estragar aquela porta ainda continuar o que? intacta ainda não estragada por isso ele diz eu peço que Allah proteja a vossa fé vossa religião a vossa quer dizer a vossa segurança e também Allah subhanahu wa ta'ala proteja as vossas últimas boas ações que Allah subhanahu wa ta'ala isso é uma maneira de despedir não tchau profeta falava assim estaudi Allah estaudi Allah estaudi Allah estaudi Allah não é tchau 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 musulmanos devem fazer sempre estaudi Allah peço confio Allah na sua proteção que Allah te proteja teus bens saeedin abdillah bin abbas respondeu só explicou isso hafizah significa Allah ordena os anjos a cuidarem da pessoa ou da coisa até o momento em que o destino chega os anjos já abandonam cumprem-se o destino já entenderam Allah manda os anjos cuidarem da coisa você é cuidado bismillah oh Allah acompanha-me estás no carro bismillah 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 os anjos se aquele dia o destino vier para os anjos os anjos saem te deixam você e o seu você e o seu destino com Allah qandar Allah Allah destinou irá acontecer aquilo que ele quiser e jazakum Allah chai 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 Obrigado.